Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total, gente, vamos seguindo com essa polêmica aí. Tem um vídeo também que a Milady liga para o Yudi, olha o desespero. No desespero, gente, a Milady chora, veja só. Por que que a senhora tem isso? Por que que fala pra mim? Não sei. Por favor. É sério, eu não sei. Veja, pessoal, Milady dizendo para o Yudi ir pra casa, por favor. Vejam aí, gente, Milady dizendo exatamente isso. Milady, para você ir pra casa, por favor, Yudi. É isso. Pessoal, quando Milady está falando com o Yudi, ele está sendo filmado por alguém, né? E Milady ali, falando com ele, vocês veem que ela está emocionada, né? É bem complicado pra ela, realmente, pra uma mãe, né? E as seguidoras de Milady até questionam a advogada da Milady Mihaly falando, né? Por que que não fazem alguma coisa, entra com alguma outra coisa pra acabar com toda essa história, né? E a advogada fala que ela tem, frequentemente, sendo marcada por postos sobre esses episódios que vêm ocorrendo com ela, especialmente quando envolve, né, o filho dela. Muitos têm cobrado posturas e atitude dela, das sócias dela, nesse bombardeio que a Milady vem sofrendo dessas exposições, né? A advogada ainda diz que o importante é que sabe que um acordo foi feito e que esse acordo envolve a guarda e a convivência do filho com os pais. E quando esse acordo não é cumprido, aquele que está descontente pode rever aí e entrar com outra ação. E aí o juiz vai decidir a melhor forma, levando em conta o que é melhor para a criança. Tá aí, gente. Bye, bye, pessoal. Até meu próximo vídeo. Bye, 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 bye.